A nossa prioridade é a geração de emprego, saúde e segurança. Nós estaremos trabalhando nessas três áreas, dando prioridade às três. Nenhuma mais que a outra, mas trabalhando com determinação nas três paralelamente. É claro que todo o governo vai estar funcionando de maneira muito eficaz e determinada. Mas nós percebemos que a prioridade da população hoje do Estado do Amazonas são esses três pontos. E também levando em consideração que vai ser olhado de maneira muito cuidadosa, tanto para a capital quanto para o interior do Estado. Então, eu tive experiência na iniciativa privada, no mercado financeiro, comecei no mercado financeiro. Fora do Estado do Amazonas, depois tive experiência na iniciativa privada aqui no Estado do Amazonas. Fui oito anos deputada federal, o que me credencia a abrir portas no Congresso Nacional e no Executivo Federal também, Nacional. Voltei para a iniciativa privada, trabalhei no Polo Industrial de Manaus e depois fui superindelente da SUFRAMA. Nós queremos montar um masterplan de turismo para trabalhar o turismo em todo o Estado do Amazonas, contemplando as potencialidades do interior do Estado, mas também queremos trabalhar a psicultura, o agropecuário e queremos trabalhar muito forte também o fortalecimento e integração da nossa indústria com o que já há de mineração no nosso Estado, de maneira sustentável e responsável. Bom, a UEA, todos nós sabemos que a UEA, ela nasceu com a sua independência financeira, hoje precisa-se ter independência financeira, mas precisa, e além disso, é preciso fortalecer parcerias internacionais. Hoje, o maior presente, o projeto da Universidade de Rafa, na América do Sul, é com a Universidade do Estado do Amazonas. Queremos poder fortalecer esse tipo de parceria, queremos poder criar um comitê de sugestão para a Universidade do Amazonas para que cada vez mais os alunos da Universidade saiam empregados, queremos ter a possibilidade de indicar cursos para a UEA, que o mercado esteja comprando, que o mercado esteja empregando para que os alunos não só saiam com o conhecimento, mas que saiam com a garantia do emprego também. Para a área da saúde, nós queremos trabalhar em alguns hospitais portas de entrada, três hospitais, estamos verificando, provavelmente, dois adultos e um infantil portas de entrada e uma maternidade também. queremos construir o polo de ginecologia no interior do Amazonas, oito polos de ginecologia, pois o Estado do Amazonas é o maior índice de câncer de colo de útero e isso é inadmissível. No governo da primeira mulher governadora desse Estado, nós estaremos cuidando de perto, assim, com as rédeas curtas do câncer de colo de útero, porque o câncer de colo de útero tem cura se tratado no momento certo. Nós não podemos deixar as nossas mulheres continuarem morrendo de câncer de colo de útero. Por isso, nós vamos criar esses três polos e vamos reestruturar essa parte de saúde e atendimento no interior do Estado. Então, assim, para um resultado efetivo na segurança e num plano estadual de segurança, é preciso a parceria de vários entes, de várias instituições. O governo do Estado, sozinho, ele não resolve. No caso da prevenção, é importantíssimo a parceria com a Prefeitura de Manaus, porque a urbanização da cidade, ela contribui muito para o aumento da violência. Tanto é que você vai em áreas depredadas, áreas que não são capinadas, áreas com pouca iluminação pública, são as áreas de maior índice de violência e insegurança. Então, assim, a parceria do Estado com a Prefeitura é fundamental na tentativa de combater, de prevenir a violência. No caso da repressão qualificada, o que é que é preciso? É preciso usar a inteligência, investir em inteligência e investir também no que já tem aí no nosso efetivo, tanto de efetivo pessoal, no ser humano, quando eu falo do contingente policial, e aí você fala, não é só a questão salarial. Quando o policial militar, civil, ele reclama das condições de trabalho, ele não só reclama da questão salarial, ele reclama que ele está sem colete para proteger a vida dele, ele reclama que ele recebe uma arma, mas muitas vezes não tem uma bala para usar, caso seja necessário, na última alternativa que ele precise defender ele ou até a sociedade mesmo. O Brasil não presta favor nem muito dos nossos incentivos fiscais, muito pelo contrário. Nós retribuímos isso em impostos. O governo federal recolhe tudo o que é colocado aqui. E nós geramos, tanto quanto, eu diria até mais pelos nossos levantamentos, mais empregos fora de Manaus do que aqui, o polo industrial de Manaus. Então, assim, o que ele fomenta de mercado em todo o país é imenso. Então, por isso que eu dizia muito, isso eu usava muito lá em Brasília, que a Zona Franca, ela não é de Manaus, ela é do Brasil. E o Brasil precisa tomar conhecimento disso, precisa saber disso, da importância dela tanto na geração de emprego e renda para todo o país, quanto nas contribuições fiscais para todo o país, quanto na preservação do meio ambiente. Então, assim, é um legado que o Brasil precisa reconhecer. A gente não precisa estar brigando o tempo todo para manter o que está aqui. Mas, se for preciso, estaremos. Então, esses oito anos em Brasília me credenciaram para isso. Baixíssimo, baixíssimo. Apesar do país já ter tido uma mulher presidente da República, hoje as mulheres não representam, representam em média 9% da Câmara Federal. Aqui na Câmara Municipal, eu acredito que reduziu o número de mulheres. Hoje só tem quatro mulheres. Então, assim, mais ou menos essa média, pouco mais que 10%, né? Então, assim, é muito baixa. E isso nos deixa, eu já falo como mulher, né? E em condição de desigualdade na hora de eleger prioridade em políticas públicas. Porque você percebe que as decisões no Congresso, elas são muito pautadas nas decisões do que o homem acha que é melhor para ser votado. Tanto é que aquele projeto de lei da mão, que é de minha autoria, que nós conseguimos votar, eu votei, assim, debaixo de um pé de guerra e porque era dia da mulher. Era semana da mulher. E foi onde eu peguei eles pelo convencimento. Então, parecia que eles estavam prestando um favor às mulheres. Então, assim, a participação da mulher na política, ela é fundamental para que a gente possa discutir de igual o que a sociedade quer. Porque a sociedade é igual entre homens e mulheres. Então, trabalhar para a mulher é importante que essa representatividade esteja na mesma proporção. Então, assim, eu sinceramente sonho um dia ver o Congresso ali dividido no meio. Se não no meio, pelo menos é mais proporcional. Nós precisamos de muito mais para fazer um plano e fazer esse Estado ser o menor Estado do mundo e poder sonhar. Mas em um ano e dois meses, nós podemos subir alguns degraus ou nós podemos descer alguns degraus. Nós queremos subir alguns degraus para que nos outros quatro nós possamos sonhar.